Você também está cansado de comprar um monte de material que não sabe nem para que vai usar? Ou melhor, entra na onda e compra uma resina top, uma resina revolucionária, um inômero que vai fazer um milagre? Pois é, gastamos dinheiro à toa. Então, está pronto na Academia da Dontologia, como um benefício para quem é aluno prêmio, um checklist completo dos materiais que você precisa comprar, assim como qual material vai comprar pelo custo-benefício. E não só isso, o link e o contato direto dos melhores fornecedores com preço justo. Quem é aluno da odontologia sabe que isso é muito importante, principalmente para quem está começando nas atividades odontológicas. Então, gerenciamento de consultório com seu chefe.